A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Semgrat . Demokrasi serai Bogdan O KIDADE NO BRASIL ulu Na bela partida se vê o Espírito, estrago a falar do Espírito, luta para o Cuná e da Né. Quando é uma pessoa que trabalha em uma campanha, não é? O que é uma campanha? Não se trata mal. Mas depois de ter uma campanha, tem que ir à Cuná no Vale, para o Ribeleiro, participar do movimento e do Néu Pira. Não sei uma sala que chegou toda a aula ali, mas a sala é o que a gente trabalha aqui, lá os veteranos e os veteranos. Quando a gente luta, quando a gente mora no Cuná, a gente tem que ter responsabilidade na Fátima, ato ganólico, ato de duque, ato de tal geração, pode até o dom independência de Néu. A bela estrela é independência de Néu. Você tem a ala drogar na Néu, traste de turma na Néu, e os jogos ilegais da vara de raí de Néu. Você pode ter que ter que ver, né? O Padre Pornor reza a Bíblia, reza a Bíblia, e depois a gente tem que ter drogas, e tráfico humano, jogos ilegais e barbares, estraga de juventude e indimentalidade. Depois a gente tem que ter que ver, muito bem. Administrador Liki Sahatetem, mesmo celebração diferente, mas é dignidade e herói Sirenei, está de reconhecer o que a gente mora no Cuná, e a gente mora no Cuná. A Bíblia, está de reconhecer o que a gente mora no Cuná, e a gente mora no Cuná, e a gente mora no Cuná, e a gente mora no Cuná. Obrigado. Bem-vindos. Está na backing, acabou, está minim 때문에? Não estamos regulando. Não estamos regulando, não pessoalmente. Lá, não estou regulando. Não está regulando. Na vida deality existeeyed no histórico acredita você apenas me enfatiza para que eu tenha todo o dafür. Deva ver essa situação empatia. Administrador, aqui é um grupo de vetera șoto que participa de esta mamãe para a Associação de Emergação e Camin giftigencia onagda para manifestar o naquilwoodável. Obrigado por assistir. Amém.